Irmão, bom dia, bom dia, você tá vendo alguma coisa diferente no meu braço? Eu acho que eu fiz as figuras todos os dias a mesma coisa que eu sempre fiz, eu tô arrumada hoje, né? Tô arrumadinha, hein, Pell? Tá vendo alguma coisa diferente no meu braço? Não, meu dedo aqui, o braço, a mão. E depois da mão? Oxe, o anel que você casou com o Emerson. E depois do anel, bem mais acima. O braço, né, Tessal? Não, Pell, entre a mão e o braço. Bem o punho. Então, no punho não tá vendo nada diferente, não? Não, mas é o seu braço normal, menina. Pell, não tá vendo nada de diferente? Não, menina, Tessal? Ih, eu tô com o que, menina. Ô, Pell, olha aí, diferente, ó, é o que eu ganhei. Não, é o que, menina? Aqui, Pell. Eita, filho do cabrão, é porque ele já tem um, por isso que ele não sente diferença. Pell, o que eu ganhei ontem? Foi o que? Eita, minha avó, que eu tô bebendo água na boca. Só bebação. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Eita, cara da inveja. Bom dia, prima. Oi, cara. O relógio... Tô vendo alguma coisa aqui diferente no meu braço? Ah, esse relógio falso aqui. Ah, onde, fofa? Eita, como é iludida. Eita, como é falsa. Tchau, viu? Bom, 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 bom dia. E aí? Tudo bom com vocês? Turmeram bem? Ah, tá quente. Caiu o café em mim. Ah, já sei, indireta, indireta. Rapaz, a corte, eles pedindo indireta? Que isso, gente? Calma, nem amanheceu ainda. A pessoa viu indireta logo de manhã cedo. Eu tomo um susto. Que isso, pra mim? Ai, quase me engasgo com a água. Mas queria estar engasgando com outra coisa. A pessoa vem me e se me pergunta. Tá fazendo o quê? Foi pra onde? Tá com o quê? Não sei o quê. Querido, botou a aliança aqui? Não, né? Então você, que ilúcio. A pessoa vem me perguntar. Lembra daquela pessoa que você ficava? Lembra do seu ex? Eu falei, querida, tem um problema chamado amnésia. Esqueço de tudo.